Nós retornamos mais uma vez no Palácio Piratini para trazer um pedido ao governador, ao governo do Eduardo Leite, que não flexibilize a lei estadual dos agrotóxicos. Nós temos uma lei no nosso estado que não permite que seja utilizado aqui no Rio Grande do Sul produtos químicos se no seu país onde foi fabricado, no seu país de origem, ele tem a sua proibição ou foi banido. O Eduardo Leite colocou na Assembleia Legislativa, em regime de urgência, um projeto para tirar justamente esse artigo da lei que libera geral. Nós viemos juntos, eu e o deputado Antenor Ferrari, ex-presidente da Assembleia Legislativa, que em 1982 foi o autor desta lei que hoje significa ainda uma grande vanguarda nacional. E o deputado Antenor Ferrari, como autor dessa lei, também deixou o seu pedido, né deputado? Eu queria, eu coloquei ao secretário da Guarda Civil, que essa é uma lei que foi construída pela mão de centenas de entidades, porque ele surgiu exatamente num momento muito grave, onde as águas do Guaíba estavam sendo contaminadas com altos percentuais de agrotóxicos que proviam exatamente da região agrícola, através da chuva e do assoreamento dos nossos rios. Então foi uma lei que foi construída a muitas mãos, por pessoas que efetivamente conhecem profundamente o malefício que os agrotóxicos causam às pessoas, aos agricultores que manipulam o produto, e a todos nós que temos os alimentos que chegam na nossa mesa carregados de agrotóxicos. E não se explica que uma lei construída dessa forma, com a participação da sociedade, seja pura e simplesmente através de um pedido de regime de urgência, ela seja revogada na sua essência. Por fim, deixamos um conselho, não como partido, o deputado Ferrari é do MEDB, eu sou do PT, dissemos ao secretário que transmitisse ao governador que o parecer dos técnicos da Secretaria Estadual da Saúde se manifestar o contrário a essa mudança que o Eduardo Leite propõe na Assembleia Legislativa. Então, se o governador Eduardo Leite quiser realmente se diferenciar da política nacional do Bolsonaro, ele não pode permitir esse grande retrocesso. Se fizer essa mudança, dessa forma assodada, de urgência, ele vai na mesma linha do ex-ministro Salles, que é aproveitar a pandemia para passar a boiada. Nós não podemos retroceder dessa forma, esse foi o pedido que o deputado Ferrari, o autor da lei, e que nós fizemos ao governador, através do secretário Arthur Lemos. Obrigado. Obrigado.